A colisão envolveu este Civic e o caminhão basculante do município de Pato Branco. A batida foi na Tapir, com a esquina da Avenida Brasil, centro de Pato Branco, na tarde desta sexta-feira. A condutora do veículo de passeio sofreu ferimentos, recebeu socorro de uma equipe do SAMU. Ela foi encaminhada à UPA da cidade para avaliação médica. Quem ocupava o veículo de carga não se feriu.